Sabe o que nós vamos aprender a fazer hoje? Um bolo de abacaxi com coco, mas aquele bolo geladinho, sabe? Aquele bolo pra você tomar assim com um suquinho bem geladinho nesses dias que estão fazendo aqui em São Paulo. Ó, uh, meu Deus! Olha que coisa linda! Eu já tô aqui com água na boca, babando. E a Giovana Fiori, que está aqui com a gente novamente, que vai fazer essa receita. É um prazer estar de volta. Tudo bom, Gi? Tudo bem, graças a Deus. Você tá bem? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom! Olha, eu tô assim, curiosa com esse sabor. Eu adoro bolo de coco com abacaxi. Tem gente que não gosta muito, mas eu acho uma delícia e eu tô super na expectativa pra aprender. Sim, vamos lá. Passar a pasta da receita. Começar com a massa. Vamos, antes da gente começar, só passar os ingredientes. Olha, dá uma olhada aí. Baba em casa, Baba Baby, junto comigo aí. Vamos passar os ingredientes pra quem tá nos assistindo? Vamos lá. Papelzinho, caneta na mão. Então, para anotar, você vai precisar pra essa massa, 245 gramas de açúcar, 245 gramas de farinha, 8 ovos. Pro recheio, 2 caixas de creme de leite, 1 caixa de leite condensado, 20 gramas de manteiga, 1 abacaxi, 100 gramas de coco ralado e 500 ml de chantilly. E essa massa, você falou que ela é super prática de fazer, mas ela tem aí um pulo do gato pra dar certo. Tem, tem que ter bastante cuidado pra fazer ela, bastante cuidado. O mais interessante dessa massa é uma massa de pão de ló. Pra quem nunca fez, ela vai 3 ingredientes. É uma massa que você tem que prestar bastante atenção, porque ela precisa bater bem, essa massa, e ela não demora tanto no forno. Então, é uma massa, querendo ou não, boa pra confeitaria aí. Legal. A única segredo aqui, então, é a parte de bater. É isso? Isso, isso. Então, vamos começar. Vamos lá, então. Vamos começar com os ovos. Tá. São 8 ovos, né? Isso. 8 ovos inteiros, certo, Gi? Isso. Muito bom. E o pão de ló, gente, é um bolo super versátil, que é bom você aprender aí, porque dá pra fazer mil e um recheios com o pão de ló, né, Gi? É. Muita coisa. Muita coisa. Tudo combina, né? É, então... Com doce de leite, um bem casado. É neutro, né? Nossa, é maravilhoso. Vamos bater, então. Sobe esse som e vamos bater. Vamos bater. Sobe o sol, sobe o sol. Tá economizando, sobe o sol. Sobe o sol. Sobe o sol. Sobe o sol. Eu tô parecendo uma estátua, dançando, porque eu tô mexendo daqui pra baixo. Eu tô travada daqui pra baixo. Vai continuar o chave. Boa! Gostei, entrevistado. Da dancinha aí, junto com a gente. Muito bom. Os ovos, nós temos que bater ele durante 10 minutos. Tá. Mas como nós estamos aqui hoje, vamos bater um pouquinho menos. Um pouquinho menos, só pra você acompanhar a receita inteira, tá? Isso. Vamos lá, então. Aí vocês vão colocar o açúcar. No caso, depois que eu bati esses 10 minutinhos os ovos, eu posso colocar o açúcar todo de uma vez? Ou vai batendo aos pouquinhos? Pode pôr de uma vez? Eu coloco de uma vez, mas se você quiser colocando, peneirando. Já tá peneirado. A farinha também, mas pode peneirar. Peneira antes e coloca de uma vez. Isso, isso. E aí acho que fica mais prático, então, né? Cadê aqui, ó? Aí você não bate mais a batedeira. Aí você vai fazer agora tudo na mão? Isso, vou fazer no fuê agora. Ah, então é prático mesmo essa receita. Vai render um bolo, não vai render essa travessa aqui inteira? E mais um pouco. Sério? Sim, e mais um pouco. Porque na hora da montagem você faz... Bem fofinho. Aham. Aqui misturei o açúcar. Tá. Os ovos. Porque aqui, na verdade, agora que eu tô de olho aqui, a montagem dele é um pouco diferente. Sim. Porque você tá pensando em um bolo. Você pensa assim, o bolo inteiro, você vai fazer uma forma que vai fazer. Calma que nós vamos te mostrar. Eu já espiei ali, já vi como é que é, gente. Vamos colocar agora a farinha, pouco a pouco, e mexendo lentamente, tá bom? Tá. Porque ele precisa ficar bem fofinho, né? Isso. Aí se mexer muito esse bolo, aí ele vai ficar meio batumado, né? O pão de ló, gente, eu acho que é um bolo que combina, além de muitos recheios, combina ele e comer só ele, né? Tem muita gente que compra pra tomar um cafezinho, né? Sim, sim. Sim, ele combina muito com café, chá. Aham. Ele é bem versátil, né? Muito bom. Combina com vários estilos de recheio. Vou colocar aqui, colocando... De farinha, gente. De farinha. Lembrando que é a mesma quantidade de açúcar, a mesma quantidade de farinha. Isso. É, às vezes a gente vê uns números quebrados na confeitaria, né? Isso, é. Porque ontem a gente viu aqui, tinha 209 gramas. Aí eu pergunto, mas por quê, né? Porque dos testes que vocês fazem, é a medida que dá certo, é isso? É. O fermento também dá bastante diferença em relação a isso. De quantidade, se fala. Isso, creme de leite, o leite também, a quantidade que você coloca. Tem muitos ingredientes na confeitaria e na gastronomia também, né? Que pode ir mudando, né? Conforme a receita que você vai fazer. O ponto também que você quer. Tudo depende disso. Tem que ser confeiteiro e bom aluno de matemática. Sim. Né, Gia? As pessoas acham que não é só uma xícara, duas, né? Tem a quantidade que você mete na balança ali, tudo certinho, né? Tudo certo. Bom, aqui o pão de ló, gente, não tem segredo, são esses três ingredientes. Aí você vai mexer até incorporar, bem bonitinho. Aí você vai assar numa assadeira, tanto faz quadrada, redonda, tem algum... Tanto faz, da sua preferência. Tá. E só untar a parte de baixo. As laterais não untam, tá bom? Só a parte de baixo. Ah, é? Isso, porque aí o bolo cresce e ele não tem aquela facilidade pra ele descer. Ele continua lá em cima e ele gruda. Aí depois você só passa uma faquinha, pode ser de serra, da sua preferência mesmo, uma faquinha, pra descolar do lado e o bolo fica retinho. Aí não fica aquele bolo barrigudo, ele não desce. Entendeu? Olha, porque se você unta do lado, ele acaba descendo, é verdade, né? É, é por causa disso. Bom, Giovanna, eu lembro do seu nome. Você deve ter ouvido tanto o pessoal brincar, né? Do forninho, Giovanna. Você foi dessa época? Nossa, muito. Gente, esse é o melhor meme do mundo, gente, da vida. Claro que o forninho tá caindo, Giovanna. E ainda mais você que cozinha. Mas isso é verdade. Ó, meus amigos estão ali, tá todo mundo de prova. Não é, meninos? É o dia inteiro. Quem que tá te acompanhando hoje aqui? Ó, o Pedro, que eu acho que você já conhece. Sim, você já está de casa. E o Marcos, meu amigo também. E o Marcos. Ah, todos de escola. Você tá terminando? Agora já terminou. Não, já terminei, mas a gente mantém o contato. Olha que legal. Mantém o contato. Ai, é tão bom. Acho que a gente foi os únicos da nossa turma, assim, que a gente manteve o contato. Porque normalmente, só depois de anos, é... Cada um vai pra sua filha, vai casou, tem filho e vai fazer faculdade, viaja, em algum lugar. Muito bom. Então, temos aqui a nossa massa, certo? Certo. Nossa, hoje tá seco o tempo, hein? Muito, tá muito calor, né? Uhum. Ó, vamos lá. Na forminha, você só unta a parte de baixo. Isso. Aí você unta com manteiga ou desmoldante, o que você tiver. Pode ser desmoldante ou manteiga e um pouquinho de farinha. Aquela coisa básica. Perfeito. Daqui, ó, fica essa massa bem amarelinha por conta do ovo, né? Das gemas. Das gemas, na verdade, né? Isso. Fica bem amarelinha. E ela, você não precisa... Eu vi que a farinha, ela tem, às vezes, uns gruminhos ainda. Não tem que bater até ele soltar tudo, não, né? Ou tem? Tem, tem que bater. Mas com... Como nós temos pouco tempo... Ah, entendi. Então você baixa até ela ficar bem lisinha, essa massa. Fica bem homogênea, bem homogênea, tá? A gente vai colocar no forno agora. Isso. Vai quanto tempo de forno e quantos graus? 180 graus. Tá. É uns 40 minutinhos, 50 minutinhos, depende muito do seu forno. Tá. Se for aquele forno de... Isso. Se for aquele forno de casa, aí demora mais um pouquinho, dependendo de uma hora. Aí depende muito. Perfeito. Então vamos agora para o recheio, gente. Isso. E o recheio não tem segredo também, né? Colocar aqui o creme de leite. Tá. Duas caixinhas de creme de leite. De me dando que eu vou te dando aqui. Um leite condensado. Bem facinho também esse recheio. Muito fácil. Dá para trocar, por exemplo, essa fruta por um morango, por exemplo? Claro, claro, dá para trocar. Tá. Colocar um morango. Um pêssego. Um pêssego. É. Isso. Perfeito. Dá sim, dá sim. É uma receita bem versátil. Aham, tá. Para você fazer com recheio, se quiser mudar a fruta. Aqui, o recheio, ele vai ficar em média de uns 20 minutinhos. Tá. Só o creme de leite e o leite condensado? Isso. Ó, não põe mais nada agora. Mais nada. Eles vão ficar em 20 minutos. Ele vai, isso, você vai misturar ele. Aham. Aí depois vem com a manteiga. Ah, entendi. Só mistura ele bonitinho, manteiga e 20 minutos ali para pegar o ponto para fazer o recheio. Quando você conseguir escrever seu nome em cima nele, levando ele assim, já está no ponto. Ah, quando você pegar a colher e escrever o teu nome ali, já está pronto. Que já consegue subir, aí forma aquela camadinha e já está pronto. Já está no ponto, então, de estar pronto. Perfeito. Colocar a manteiga agora. Aqui vamos procurar a manteiga, porque aqui a Gi já foi esperta, a garota esperta, já trouxe já um recheio pronto para a gente. Depois que ficou esses 20 minutinhos, Gi, vai para a geladeira ou esfria na temperatura ambiente? Pode colocar na geladeira e pode deixar na temperatura ambiente, mas se quiser mais rápido, põe na geladeira. Eu coloco na geladeira até para ele ficar com uma, dar aquela firmeza, né? Até para pegar o ponto de bico. É um recheio que você consegue usar em vários tipos, né? Tipo, de pratos. Legal. E aí vai ficar como esse que você trouxe para a gente, depois de 20 minutinhos que você mexeu aí. E um passe de mágica, temos aqui o nosso recheio de... a Gi já trouxe até no saco de confeiteiro. Ó, vai ficar com essa consistência aqui, creme, né? Tá vendo? Bem cremosinho, tipo um brigadeiro mesmo, né? Um pouquinho mais mole que o brigadeiro, né? Tá vendo? Tá? Isso. E aí a gente também tem para o chantilly. Isso, também já está pronto. O chantilly não é misturado, né? Ah, eu achei que misturava tudo o chantilly. Não, não é misturado. É só para... ele vai por cima. Isso, vai por cima. Menina, que trembão é esse? E a Gi também já trouxe o pão de ló pronto. Tá? E a gente vai montar agora para vocês verem aí como é que a gente vai fazer. Você pode montar tanto na travessa grande, né, Gi? Isso. Ou quanto nas tacinhas individuais. Monta uma tacinha para a gente. Claro. Aí a gente vê. Agora, o que é isso aqui? É abacaxi? Isso, abacaxi em caldas. Como é que você faz? Você já comprou pronto? Eu já trouxe ele pronto, mas você pode usar o abacaxi normal. Aí como é que a gente faz em casa esse aqui? É difícil? Não, muito fácil, muito fácil. Vocês colocam o abacaxi cortadinho e depois colocam umas 200 gramas de açúcar. Tá. Mistura e deixa lá no fogo baixo e... É o mesmo passo, por exemplo, de fazer uma geleia. É. Perfeito. Mesma passo, de fazer uma geleia. Tá. Aqui eu vi que você trouxe também umas gloseimas para decorar. Sim. Mas aí aqui fica a seu critério. Você pode decorar. Aqui tem chocolate branco, que combina super, né? Ou um outro da sua preferência, tá? Para usar também. Então vamos lá, Gi. Vamos montar uma tacinha bem delícia agora. Ah, aqui. O que eu falei para vocês da questão do pão de ló. Depois que o bolo está pronto, desenformado, você fez aqui. Você cortou ele em quadradinhos pequenininhos. Porque eu vou montar na taça. Tá. Mas se você quiser deixar ele inteiro, pode deixar ou cortar no meio, fazer bolo de aniversário, também não tem problema. Também está tudo certo, né? Isso. Pode ir montando, Gi. Eu vou provar esse daqui, né? Claro. Então tá. Mas pode montar aí na tacinha. Vamos só montar bem rapidinho aqui, que a gente tem poucos minutinhos aqui. O tempo voa, gente. Meu Deus do céu. Vai colocando uma camada de pão de ló. Gi, você é tímida ou não? Você sempre foi mais quietinha? É, então. Tem dias e dias. Mas sempre estou aí. É. Tentando... Vencer a sua... Com certeza. A parte quietinha, essa parte quietinha. Então pão de ló. Aí o recheio delicioso. E agora vamos colocar o abacaxi. Ai, vai pedacinho de abacaxi no meio, senhor amado, Gi. Giovana, olha os forninhos. Isso é uma delícia. Os forninhos já despencou, já. Tá destruído. Tá destruído esses forninhos. Vou até pegar um prato aqui, pra eu poder provar. Ah, você trouxe... Não, eu vou aqui, Gi, porque essa aqui tá tão... Tá bom. Tão bonitinho, eu não vou mexer, não. Veja aqui. É uma sobremesona mesmo, tá, gente? Pra você fazer aí. Pro final do ano é uma coisa até legal, porque fica diferente do pavê, né? Desses doces aí, não é? Aqueles doces tradicionais, né? É um doce bem diferentão, assim. Eu gostei, viu? E um doce com refrescante, parece, né? Sim. Ó, nesse caso aqui, eu não vou molhar. Mas se vocês quiserem colocar, fazer uma calda de leite condensado com leite, ou então com água, vocês podem colocar. Tá? Mas eu preferi não molhar, na taça, tá bom? Então fica pão de ló, creme, o abacaxi. Isso. E vai fazendo isso até finalizar, isso? Isso. Pão de ló, creme e finalizar aí. Ah, a gente finaliza com chantilly, gente. Meu Deus do céu, que trem bom esse, Giovana. Isso aqui deve ter quantas calorias? Zero calorias, porque não engorda, gente, não. É, aqui é tranquilo, né? Aqui é coisa light. Super tranquilo, gente. Super, super tranquilo. E fica bonito na taça montando assim também, né? Fica, fica lindo. Dá pra vocês fazerem individual numa taça menor, ou até num copo. Até pra quem tem um restaurante, um ingredientinho, né? Que trabalha assim. É uma sobremesa legal pra você vender no teu estabelecimento, né? Num mundo de trabalho. É. Se você for pôr na ponta rápido, não é cara. Que fácil de fazer. E fácil. Dá pra você... Você pode já deixar as tacinhas meio que montadas assim, né? Mais ou menos pra montadas. Ou só deixar os ingredientes já prontos, só montar na hora também. Ó, o chantilly. Gente, o chantilly também tem segredo, né? Você compra aqueles de caixinha, bate e tá pronto. É isso. Aham. Aí você termina agora com esse abacaxizinho por cima. Ai, ai, ai. Põe um chocolatinho que você quiser. Umas raspinhas de chocolate também, né? Aí vai ao seu gosto. Eu vou pegar aqui já um pedacinho pra eu provar. Ai, ai. Tá geladinho. Gente, vai pra geladeira, né? Fica quanto tempo na geladeira, Gi? Ah, se você quiser deixar umas duas horinhas, três horinhas, pode deixar lá que já fica bem geladinho, isso. Precisa deixar, por exemplo, de um dia pro outro. Pode fazer num dia e deixar pro outro. Pode também fazer num dia pro outro. Isso, pode deixar. Gente, tá bem... Se você olhar aqui, ele fica bem molhadinho, né? Ó, se você quiser, pode colocar aí o leite condensado, como a Gi falou. Olha que bonito que fica isso. Aqui, esse aqui é pra família toda. Agora, olha esse daqui, Gi. Minato tá de boca aberta ali, Giovana. Pois é. Olha só. Olha isso aqui. Ó. Isso aqui, ó, pra amanhã. De manhã, o médico mandou. Uma de manhã. Doutor Lafayette tá aqui daqui a pouquinho, né? Ó, recomendou. Uma pela manhã, uma à noite. Pra ser feliz aqui. Brincadeiras à parte. Daqui a pouquinho, doutor Lafayette vai tá aqui com a gente. E aí a gente vai falar sobre dores nos pés, probleminhas aí nos pés. E você pode ligar e participar, viu? Com a gente, tirando aí as suas dúvidas, tá bom? Pelo nosso telefone. Mas agora eu vou provar. Brincadeiras à parte. Vamos lá, Gi. E aí, será? Isso você aprova, hein? Vai tá aprovado isso? Por favor. Quantos anos você tem, Gi? Dezenove. Olha. Começando agora, é. Eu tô cozinhando assim. Obrigada. Desse absurdo de bom. Menina. Obrigada. Vai ganhar o mundo. Ó, sobe o som. Vai rodar. Isso não tá bom? Tá maravilhoso. Ó, sobe o som. Olha. Nota um milhão pra você. Obrigada. Faça os seus contatos pra gente, tá? Pessoal que tá nos assistindo. Tá bom. Né? E olha, arrasa. Tá arrasa, Gi. Obrigada. Parabéns, bom. Obrigada. Meu Instagram é eu, Giovanna Fiori, com dois N's e o H no final. Também tem o meu Instagram, que é da minha página de doces, que eu faço meus doces e meus bolos decorados também. Que é dulce.formiga, underline gj. Pode entrar em contato comigo lá. Também lá tem meus contatos do WhatsApp, do setinho, pra vocês encomendarem. Faça as suas encomendas, gente. Olha aí. Tá chegando o final do ano, né? Isso. Não dá trabalho, não. Não fica com o trabalho, não. Liga pra gente. Não precisa ter trabalho. Pode deixar que eu faça. Muito bom. Ó, vamos fazer o seguinte? A gente vai pra um break bem rapidinho. E a gente já volta. Não sai daí, não. Tchau.